No ano 2015, vi um caso complicar Várias doenças covardes atacaram meu lugar Fez novos ficar doídos e os velhos se acabar Essa tal de chikungunya e zika aterrorizou Quem por ela foi afetado com alguns sintomas ficou Seja homem ou mulher com dor mancando de um pé De algum jeito ela afetou Se via nos hospitais, crianças e velhos sofrendo Enfermeiros e doutores pra todo lado correndo Uns pacientes medicados, outros num canto arreados Um enxergando outros morrer Hoje todos estão sabendo do caso que aconteceu Que atingiu ricos e pobres Quem não escapou morreu Com esse mal não se sonha E essa tal de chikungunya Pior doença que deu Causada por um mosquito Feroz e envenenado Feroz e envenenado Saindo, picando o povo Deixando o contagiado Quem se sentiu mal explica Que ainda teve uma zika Deixando o contagiado Deixando o corpo arreado Peço pra humanidade Torna-se mais consciente Feche caixas e cisternas E limpe os recipientes Nessa batalha eu insisto Pra ver se este mosquito Não volta a picar mais gente Nessa batalha eu insisto Pra ver se este mosquito Não volta a picar mais gente Não volta a picar mais gente Obrigado.